Eu sou a enfermeira Cartana do Centro de Saúde Abelardo Macedo, sou da equipe 1. Eu sou Josi Cleide, enfermeira do Abelardo Macedo, equipe 2. Hoje viemos aqui para falar sobre a importância do exame preventivo. Quem deve fazer o preventivo? O público é 25 anos a 64 anos. Mas, porém, quando a mulher já tem uma vida sexual ativa, ela deve procurar e realizar o seu preventivo. Importante também seguir as orientações, quando for fazer o preventivo. Quando a mulher chega no nosso consultório, ela é orientada a não estar menstruada naquele período, não manter relação sexual pelo menos dois dias antes e não usar nenhum tipo de creme vaginal. Também não usar duchas. E assim, para as mulheres que estão na menopausa ou que são esterectomizadas, a gente orienta o uso do hormônio, que são pomadas com hormônios. Então, essa orientação é feita na hora da consulta de enfermagem. Essa pomada vai ajudar na lubrificação da paciente para ser realizada a melhor coleta. Então, é isso. Procure o posto de saúde para agendar o seu preventivo.